A CIDADE NO BRASIL Cris? Oi? Foi pra mim? Foi pra mim? Foi pra mim não. Cris, tô perguntando se você tá na batalha ou se tá fazendo o que? Ele sabe. Foi pra mim. Pessoal, o resto desse eu não preciso acompanhar aí. O que? O que? Tô perdendo! Não é que você tá na batalha, né? Eu não sei se você tá na batalha. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu deixar a batalha. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aham. Eu não sei. Eu tô aqui. Valeu. Eu tô aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero aí. Acho que cê perdiou. Vem a boca. Você já caga a ferro? Fica aí. Aham. Boa noite. Só que é só hora. Quando vocês pegarem a mina, por favor, acupem todos aqui em volta, você está ponteando. Depois afasta. Afasta. Nossa, não tirou nenhum outro. Afasta. Recruzando o que ficou bom. A gente vai se juntar. 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 Mas a gente vai se juntar. Mas a gente vai se juntar. Separe. Separe. Acorda. Eu também estou bem, Douglas. Preste atenção que vocês estão fazendo. Preste atenção que vocês estão fazendo. Sem conversa paralela. Separe. Apare. Apare. A gente fala que se para agora vai dirigir. Não tem nenhum lado. Eu estou vendo quase que eu estou comigo. Eu vou pegar a bola e ele vai pegar uma calcinha para você fazer a cabeça. Aparece. Damage levels approaching critical. Pass. descansar. Esse é para perder algum momento dessa força. É porque você reviviu, cara! Não é para revivir, não. Eu não revivi, mano. Eu pensé em travar. Eu pensé em travar. degree eu pareci fora do... Não aguento tudo. Se leve de amor, o seu coração pode ser para facilitar. Lucila! Lucila! Há que cadê? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é?